Música Prezado aluno, seja bem-vindo à primeira semana da disciplina. Nesse contato inicial, é importante que você visualize o vídeo de apresentação do professor, realize a leitura das boas-vindas e a dinâmica da disciplina. É recomendada a observação desse material para que você conheça a proposta da disciplina. Após, visualize as orientações da primeira semana. Nessa semana, você deverá ler o texto sobre as funções sociais da escola, acessar o vídeo Para Além dos Muros da Escola e a ilustração, a escola e os desafios da atualidade. Após essa etapa, você deverá realizar a atividade proposta, que consiste em um fórum, cujos objetivos são identificar as funções sociais da escola nos contextos históricos e atual, discutir sobre os processos de organização do trabalho pedagógico diante dos desafios vivenciados pela escola. Ao postar, é importante que você comente ou dialogue com as outras postagens já existentes, pois a finalidade do fórum é o debate, a troca e a discussão. Nesse sentido, a interação entre os participantes possibilita o enriquecimento das discussões. Na agenda desta primeira semana, já constam informações sobre o desenvolvimento de parte da avaliação presencial, que deverá ser construída semanalmente. Assim, nessa atividade 2, você, aluno, deverá iniciar individualmente a elaboração de um memorial de formação, que terá o valor de 30 pontos. Por enquanto, essa atividade deverá ser realizada em forma de rascunho e salva no seu computador pessoal, pois a mesma só será finalizada na última semana da disciplina e postada no dia da avaliação presencial, dia 28 de junho de 2014, no Polo, por meio de envio de arquivo único. A segunda parte da avaliação presencial trata-se da apresentação no Polo do Memorial de Formação. A nota máxima atribuída à apresentação será 21 pontos, totalizando então 51 pontos. Atenção, haverá um fórum especial de discussão, onde todos os detalhes sobre a elaboração do memorial de formação e a apresentação serão postados pela professora especialista desta disciplina, ou seja, por mim. Fique atento quanto ao cumprimento da agenda da semana e à dedicação aos estudos, bem como à realização da atividade. Lembre-se de que a leitura do material de referência é indispensável à compreensão do tema e à realização da atividade, sobretudo para a fundamentação teórica na discussão do fórum. É importante que você observe a agenda semanal da disciplina, pois nela há informações detalhadas acerca das atividades a serem cumpridas. Observe as orientações da professora especialista para a realização da atividade. Havendo dúvidas, poste no fórum de dúvidas da semana. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Paulo Freire www.leitura.com.br